Tudo bom, pessoal? Domingo eu tô sem microfone, eu esqueci o microfone. Esqueci de carregar. Então eu vou gravar pelo microfone do áudio do celular mesmo, vamos ver o que que dá. Vamos ver se fica bom, eu acho que vai ficar, porque eu tentei deixar ele mais virado pra cá, eu acho que vai ficar bacana. Mas vamos lá, vamos conversar sobre uma situação aqui, que eu acho que pode ser importante aqui por dois pontos, tá? Eu, sexta-feira eu recebi o link de um vídeo que várias pessoas já tinham me mandado vídeos desse rapaz. Não sigo, não conheço um X, tá? Mas o que que acontece? O nome dele é Rafael Aires, ele parece-me, pelo que eu entendi, eu fui ver alguns vídeos só pra eu tentar entender aí o que que era, não é sobre ele esse vídeo. Parece que ele vende um manual que se chama Manual Anti-Otário, que é pra homens, entre aspas, na minha opinião, entre aspas. Porque na minha opinião o homem, que é homem, não precisa dessas coisas, né? Mas enfim, sou das antigas. Antigamente não tinha o Manual Anti-Otário, tinha o tapa na cabeça do pai, assim, o pai vinha, dava um tapa na tua cabeça e falava, só pra você largar a mão de ser trouxa. E aquilo ali era o seu Manual Anti-Otário, né? Mas enfim, ele vende esse Manual Anti-Otário pra que homens não caiam no golpe de mulheres, que na minha opinião também não são mulheres, né? Também é, mulheres entre aspas aí. Porque na minha época, se as meninas fizessem o que ele descreve no canal dele ali, primeiro, elas não tinham a lei pra proteger. Segundo, a mãe dela ia morrer de vergonha, ia falar, pelo amor de Deus, não envergonhe a sua família, não envergonhe o seu pai, como que você vai fazer um negócio desse? Então na minha opinião aquilo ali não é mulher, né? O tipo de cenário que ele descreve, e nem o tipo de vídeo das meninas que ele posta ali. Aquilo ali pra mim é... E na minha opinião, honestamente, eu acho que se eu fosse escrever um Manual Anti-Otário, seria também um Manual Anti-Otária, né? Seria pros dois? Eu acho que só teria ali um parágrafo, na verdade uma frase, assim, né? O Manual Anti-Otário não minta para si mesmo. Eu, com quatro casamentos na minha vida, eu, o único que eu efetivamente tive um filho, né? Foi o meu primeiro casamento com a mãe do meu filho. Eu saí do casamento com todo o patrimônio, ou pelo menos todo o patrimônio que me interessava, né? E o que você considera patrimônio? Se você tá olhando pra questão financeira, se você tá preocupado com a questão financeira, talvez não. Mas o que me interessava era meu filho e o cachorro, e eu fiquei com os dois. Então, quer dizer, ou essas moças estão melhores assessoradas por advogados das antigas, né? Hoje os advogados, infelizmente, a gente vê cada atrocidade aí que é terrível, né? A gente vê umas coisas assim, a gente vê aventureiros jurídicos aí, né? Mas, ou essas pessoas, essas moças aí que ele cita estão melhores assessoradas, ou ele é que tá mal assessorado, né? Porque esse tipo de coisa, esse tipo de golpe, cai nesse tipo de golpe quem mente pra si mesmo. Quem olha, todos os seus radares, o seu instinto, as pessoas ao seu lado, o seu coração tá dizendo, olha, parece que é golpe, mas você não escuta, porque você tá ali, né? Apaixonado, e criando aquele cenário todo, e às vezes pela autoafirmação, e eu falo isso pra homens e pra mulheres também, tá? Criando aquela, toda aquela autoafirmação de que, ah, meu Deus, é a melhor pessoa que eu já arrumei na minha vida. Não é bem assim, né? Às vezes a gente cai no golpe porque a gente se colocou no golpe, né? Então, eu acho que o meu manual anti-otário seria só isso. Não minta pra si mesmo, né? Olha, escuta, o seu instinto, o seu coração, aquela voz falando na sua orelha, ó, fica esperto, olha essa mudança de padrão aqui, olha aquela atitude, olha isso, olha aquilo, olha aquilo, tá esquisito. Sai fora, né? Sai fora, humildemente, reconheça pra si mesmo e sai fora. Mas o vídeo não é sobre isso, o vídeo é sobre um homem, um pai, que se chama Camisa de Borracheiro. Eu postei no meu Instagram ontem, pedindo que alguém me ajudasse a achar, porque eu tentava achar o nome dele e não conseguia, aí descobriram que era Camisa de Borracheiro, me mandaram esse vídeo, esse canal dessa pessoa, esse Instagram, que se chama Camisa de Borracheiro. Eu faço algumas coisas de ajudar pessoas, anônimo, tá? Eu não, muitas vezes, eu uso, inclusive, uma empresa que eu tenho aqui nos Estados Unidos, que ela tem uma conta também no Brasil, porque ela é coligada de uma empresa que eu tenho lá. E eu faço o depósito assim, X, caiu na conta, quem é? Não interessa. Não aparece meu nome, não aparece nada, porque eu não quero esse tipo de situação, não gosto desse tipo de situação. E se eu faço alguma coisa, eu faço de acordo com o meu coração. Você pode chegar pra mim com a ideia mais, com a história mais dramática do mundo. Se eu não comprar aquilo dentro do meu coração, e às vezes pode ser que ela realmente seja verdadeira, e eu não sinta que eu deva atuar naquele momento, eu acredito muito nessa energia, nessa conexão com Deus, eu acho que se eu sinto que eu devo fazer, eu vou fazer. Se eu não sinto que eu devo fazer, existe alguma razão, além de mim, que não é pra fazer e eu deixo. Não quer dizer que eu vou fazer contra, ou que eu vou dizer ah, não faço. Não, de jeito, nunca, jamais. Mas eu costumo agir muito de acordo com o que o meu coração sente. E eu vi esse vídeo desse Rafael Wires, que eu achei bobo. Eu não consigo achar uma outra palavra. É bobo. Ele não chega a ser... O vídeo, tá? Não tô falando do Rafael. O vídeo não chega a ser idiota, porque idiota eu acho que é muito agressivo. E aí ele é bobo. Eu sou bobo. É infantil. É bobo. Essa é a minha percepção. Por quê? Ele pegou um vídeo desse pai, mostrando a filha, que tem uma determinada doença, uma síndrome, e ele põe a foto do pai, que é o vídeo do pai aqui em cima, e ele fica embaixo assim, sem falar uma palavra, batendo continência. Muito bacana. Divulgaram o vídeo do pai. Muito bacana. Mas cadê o contato do pai pra gente ajudar? Ou você só queria vir no seu vídeo e não ajudar a criança? Aquilo me perturbou um pouquinho e eu fui saber quem era, fui atrás de quem era aquele rapaz, o pai da criança, porque eu vi ali, eu senti naquele momento que eu devia ir atrás disso. Eu fui conseguir achar o contato dele, mandei uma mensagem pra ele, mandei uma mensagem para a esposa dele, pra ver se algum dos dois me respondem. Mandei isso ontem. Até agora, nenhum dos dois me respondeu. Imagino que ele esteja trabalhando, passando o final de semana com a família, ou alguma coisa assim. Peço a Deus que eles me respondam, porque eu quero conversar com ele. Eu não estou pedindo aqui pra vocês fazerem nada. Nada, 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 nada. Porque eu quero conversar com ele antes. Eu quero saber quem é, né? Esse, parece ser uma pessoa muito legal. Esse camisa de borracheiro. Quero saber quem ele é. Não quero absolutamente nada nesse sentido. Eu não vou fazer um vídeo com ele, já estou dizendo aqui pra vocês. Não é meu intuito, não quero fazer esse tipo de situação, não quero absolutamente nada nesse sentido. Vou, se eu achar, né? Que devo, depois da conversa que eu tiver com ele, eu conheço muitas pessoas que de repente podem orientá-lo, pelo menos nessa questão médica da filha dele. Talvez alguns psicólogos que possam de repente ajudá-lo nessa questão da filha dele. Posso de repente conversar com algumas outras pessoas que possam ajudar ali em uma reforminha, alguma coisa dentro do espaço dele, que é o que eu particularmente até gostaria de fazer, porque eu sou contra essa história, eu já disse pra vocês, eu sou contra essa história de bolsa a qualquer coisa. Eu acho que você dar bolsa pra alguém é você sustentar alguém eternamente. Você dar condição pra essa pessoa trabalhar, bancar um curso, bancar uma especialização, bancar uma melhora no negócio dele, isso sim, você tá mudando a vida daquela pessoa. Não dá dinheiro, não dá bolsa auxílio, bolsa leite, bolsa o que for, isso não muda a vida de ninguém, pelo contrário, isso só escraviza aquela pessoa a ser cada vez mais dependente do auxílio do outro. Porque se uma pessoa ganhar mil reais por mês, ele vai, e não tiver mais nada além desses mil reais por mês, ele vai sobreviver com mil. Se ele tiver mil e mais duzentos de um auxílio, ele vai sobreviver com mil e duzentos. Se ele tiver mil e trezentos, é mil e trezentos. Mas se um dia acabar esse auxílio, ele vai ter que baixar totalmente o padrão dele pra tentar aprender de novo a vender com mil. Então eu não gosto disso, eu gosto de dar a ele a condição de ele mesmo ir subindo, porque conforme ele vai subindo, ele vai criando ali a estrutura que vai suportar o padrão dele e da família dele eternamente. Senão ele vai ter mais filhos e aí vamos ter que ter mais bolsas. E assim sucessivamente. Então eu vou fazer essa pesquisa aqui, eu quis fazer esse vídeo pra vocês, não tem nada a ver com o canal ou qualquer coisa desse sentido, eu até pedi pras pessoas que fazem edição aqui pra não escrever nada aqui, nada, nem logo, nem nada, deixar vazio, porque eu vou trazer aqui pra vocês depois que eu conversar com ele como foi a minha conversa e aí se eu achar que realmente é bacana, legal, alguma coisa nesse sentido, eu vou divulgar o Instagram dele aqui, eu mesmo divulgo o Instagram dele, porque no Instagram dele tem os contatos das contas dele, e aí fica aí a critério de cada um que faça aí o que o coração mandar, o coração determinar. Minha sugestão é sempre se você puder, se você não puder, vou dar um real, ok, se quiser, se dá, beleza, mas se você quiser mudar a vida de alguém, realmente somar na vida de alguém, é mais do que isso que precisa fazer, talvez menos dinheiro e mais atitude. isso é o que faz a gente mudar realmente a vida das pessoas, o resto é muito fácil, você dá 50 reais e dizer, Deus, dei 50 reais aqui, tá, marca no caderninho aí, por favor. Eu acho que isso não muda a vida de ninguém, isso não é, não é o que as pessoas realmente precisam, certo? Eu vou trazer notícia desse caso pra vocês, vamos ver, como é que, como é que isso realmente deslancha, e aí eu trago aqui pra vocês. Grande abraço, fiquem com Deus. Obrigado.